Fala, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Como não poderia deixar de ser, eu recebi algumas mensagens me perguntando o que eu achei do posicionamento da diretoria ontem, né? Do pronunciamento. Eu não sei se de forma intencional eles fizeram um pronunciamento bastante raso e bastante superficial quanto a posicionamentos bíblicos, né, gente? Então, assim, eu acho que por ser um primeiro pronunciamento, eles não quiseram se aprofundar em nenhum assunto. Falou-se demais de forma muito superficial. O que me traz isso como preocupação? Algumas pessoas podem entender e ainda confundir doutrina bíblica com usos e costumes. E isso me preocupa demais. Eu já fiz um post aqui sobre religiosidade e eu volto a falar. O religioso não é aquele que faz ou não faz alguma coisa. É aquele que, por fazer ou por... O religioso é aquele que, por fazer ou por não fazer alguma coisa, se julga melhor do que o outro. Então, a partir do momento que a gente reitera demais os costumes que nós temos, nós temos um risco muito grande de fomentar a cultura da religiosidade no nosso meio, que já é muito forte. O julgamento no nosso meio já é muito forte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas, enfim, por um outro lado também, eu vejo que nós estamos caminhando para uma nova estação, para uma estação de profundidade bíblica, né? Por uma estação de diferenciação entre costumes e doutrina bíblica, né? Eu ouvi ontem que barba não é pecado. E muitas pessoas acham que barba é pecado. Não é pecado, barba. Mas nós não temos tal costume. E tudo bem a gente não ter tal costume, mas a gente não pode fomentar que isso é pecado, né? Porque isso é errado. Então, a gente falar que não tem tal costume é uma coisa. A gente fomentar que aquilo é pecado é outra, né? E como eu falei, Tiago 3.1 nos fala, e nós, mestres, que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O que significa isso? Quem ensina tem que saber os ensinamentos bíblicos, né? Então, o que eu espero agora dos próximos passos da diretoria? Profundidade bíblica, né? Leituras de texto com exegese. Por quê? Você não explica, por exemplo, Paulo ou Coríntios abrindo a Bíblia e lendo um versículo. Você ensina como? Fazendo a exegese do texto. Entendendo por que Paulo escreveu aquilo aos Coríntios, né? Então, por exemplo, a questão do cabelo. Ele escreveu aquilo pra uma igreja que estava numa zona portuária, que tinham prostitutas que raspavam a cabeça e tudo mais. Então, você extrai daquele texto os princípios bíblicos, né? Então, assim, muitas pessoas falam, não pode cortar o cabelo porque está escrito, não tosqueis o cabelo. Calma, vamos entender isso, né? Então, assim, a gente não pode ter um estudo bíblico tão raso, né? E quem é mestre, de fato, é mais cobrado. Então, é isso, gente. A única coisa que me preocupa é a gente fomentar no nosso meio a cultura do julgamento e do julgamento pela aparência. Porque a Bíblia fala em 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, qual que é o meu medo da gente reiterar demais costumes, né? Sem trazer as verdades, muitas vezes, incômodas que a Bíblia nos fala. É a gente fomentar essa cultura. Então, nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra. Porque Oséias, em Oséias 4, 6, fala. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então, nós temos que buscar cada vez mais conhecimento e profundidade bíblica, né? Nós temos cada vez mais que entender que tudo bem os usos e costumas, mas isso não é a doutrina bíblica, né? E a gente tem que, obviamente, cada vez mais aprender a doutrina bíblica. Porque é isso que nos muda, é isso que nos transforma, é isso que nos constrange perante um Deus três vezes santo. E eu quero ler com vocês esse texto que foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Quando eu li ele, assim, eu não acreditei que esse texto estava na Bíblia Sagrada. Então, eu quero que vocês... E Colossenses 2, a partir do versículo 19, me constrange. Vamos lá. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencem-se a ele, se submetem às regras? Não manuseiem, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, assim, a gente entende que os usos e costumes, ok, tê-los não é problema, mas se a gente não entender os princípios bíblicos, esses usos e costumes vão perecer com o tempo e eles não vão refrear os impulsos da carne. O que significa isso? A gente vê pessoas seguindo a doutrina visível aos nossos olhos em pecados ocultos. Então, é isso, pessoal. Nós precisamos cada vez mais nos aprofundar no que é doutrina bíblica e não fomentar usos e costumes como doutrina bíblica, né? Como nesse Brasil afora a gente vê por aí. Então, eu espero que as pessoas entendam o posicionamento, entendam que temos muitos costumes, sim, e tudo bem, desde que a gente não confundirmos. A gente confunda isso com doutrina bíblica, né? Porque no nosso meio, gente, tem tanto julgamento. Sabe, eu aqui no meu Instagram, eu recebo tantas mensagens de mulheres perdidas, de mulheres que perderam o casamento, que perderam a autoestima, porque não entenderam a diferença de usos e costumes, não entenderam o que é lícito ou não as mulheres fazerem e vivem sobre um julgo pesado que não fomenta o que? Porque o coração, né? Porque Provérbios 4, 23 fala de tudo que se deve guardar, guarde. Aí você fala, mas Deus não é a sua guerra, Ele não quer só o seu coração, mas a partir do momento que Ele tem seu coração, você não vai ser uma pessoa sensual, você não vai ser uma pessoa que vai cometer pecados ocultos, aqueles que ninguém vê, aquela pornografia no seu telefone, aquele adultério, né? Aquele roubo, aquela falta de caráter cristão e tudo mais. E é isso, né? Resumo da ópera. Eu espero que nós entremos numa nova estação, com a diretoria dando cada vez mais estudos profundos com exegese bíblica, com profundidade bíblica, né? E que expliquem cada vez mais a diferença entre usos e costumes e doutrina bíblica para que não fomente no nosso meio que os usos e costumes são doutrinas bíblicas e que o nosso povo, o povo que eu amo, porque a IPDA é a minha igreja do coração, cresça em conhecimento. É isso, pessoal. Vocês entenderam? Entenderam que eu acho que entraremos numa nova estação de conhecimento bíblico profundos, de tocar em assuntos tão delicados que carecem de uma exegese bíblica profunda, que a diretoria, que a nossa diretoria faça isso, né? Porque o Davizinho faz muito, o Lucas tem feito muito, eu tenho feito muito, mas é muito importante que a nossa diretoria faça. Então, gente, direcionem também as suas perguntas para eles. Eu vou deixar aqui o Insta de alguns diretores que eu sigo, que eu sei que tem as perguntas, para que eles também se posicionem de forma profunda, de forma bíblica, quanto a temas que muitas vezes são tabus, que muitas vezes são incômodos, mas a gente vive numa era da informação, né? Você faz um Google aqui e aparece 50 estudos bíblicos. Então, a gente também... ... ... ... ... ... ... E aí